Jango pro alto, pistola e fuzis, guerra civis Na atividade Dom Pedro serviu, hoje estamos aqui Jango pro alto, pistola e fuzis, guerra civis, guerra civis Tem preto dominando a área, se bota a cara, toma sorrajada Isso não é jogo no sofá da sala, nunca na minha conta bancária Isso não muda nada, é só diversão diferenciada Empina a moto, arrasta a placa, é que essa cachorra não usa calça Top do banco, ela muda a cara, não importa minha onda, eu corto na porrada Curti o clube náutico, só casa rara, a bala comeu na porta de casa Os cara da área foi preso na tática, não teve conversa Arrega na bala, as lógicas são fachada e gaza Jango pro alto, pistola e fuzis, guerra civis Na antiguidade Dom Pedro serviu, hoje estamos aqui Jango pro alto, pistola e fuzis, guerra civis Na antiguidade Dom Pedro serviu, hoje estamos aqui Vivemos tempos de guerra, e vem pela saco falar de armamento Tem preto vivendo no sereno, e lá no planalto rola serenada Depois da marmita, conversa fiada E lá na favela, conversa na bala, capota os blindados, gargalha as quadradas Jango pro alto, pistola e fuzis, guerra civis Na antiguidade Dom Pedro serviu, hoje estamos aqui Jango pro alto, pistola e fuzis, guerra civis Tiro e não dá granada, 5 segundos depois explode Tipo eu prepare no Mike, seu Mike no Mike tá forte Hoje eu só quero os malote, viajar na minha mina sem short Fumar o verde mais bolado, e ter mais 100 gramas guardada no pote Treta rara, treta rara, desde a antiguidade tá aí Nem tô falando de racismo, mas se eu falar cês vai ter que ouvir Eu já fui escravizado, pra ter um prato de comida Hoje agradeço a Deus, porque minha geladeira não tá mais vazia Guerra civil em todo lugar, covid é só o começo Governo fabricando montes, e o povo em casa trancado com medo Teoria da conspiração, já tô bebendo bom dizer Antes de falar qualquer coisa, já mando você se fuder Música É assim, é assim, é assim